A grande depressão foi a maior crise financeira da história, sendo considerada um período de pior recessão econômica no século XX, causando-lhe desemprego, pobreza e fúria. Se é pesada a sua carga, você tem que aguentar. Se você me quer amar, Deus não vai negociar. Se viver não faz sentido, se o mal ficar pior, mesmo se estiver perdido, você nunca anda só. Justo nessa hora, Deus te abre a porta, Ele vem pra te salvar. Somos os seus filhos, Ele está contigo, nunca vai te abandonar. Somos os seus filhos, Ele está contigo, nunca vai te abandonar. Somos os seus filhos, Ele está contigo, nunca vai te abandonar. Somos os seus filhos, Ele está contigo, nunca vai ser constitutional. Pra que o povo não manda O governo não sufoca Te amei e vai mudar Ei, tia, o homem não cair O homem sem ter nada a perder Deus, seus pecados Propagado, não É melhor te arrepender Glória a Deus E a Jesus Cristo nas alturas A gente não se amazém Sem boba, sem ninguém De um lado, sem Eles não vão fazer A gente não se amazém Jesus, a gente não A gente não vai embora Primeira comida Depois, agora Eu só quero ter A buscar o que Vai só conseguir Você pode cantar Você pode cantar Você pode cantar A gente não vai embora Você pode cantar 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 Eu só quero ter Você pode cantar O que é isso?